É isso aí pessoal, estamos então aqui nos preparando aqui para uma pedalada de 100km. Sabe o carizinho, eu e o Fernando, mais uma galera que a gente vai se encontrar daqui a pouquinho. A gente vai para o São Beto, Tesouros, Chapada, Chão, hein? Hoje vai ser quantas horas? Uma 6, 7 horas? Ah, é, 7 horas mais ou menos. Muito sol, né? E é isso aí, vamos lá para mais uma pedalada pessoal. Um abraço! Bom, estamos já indo aqui para encontrar o resto da turma. E aí vizinha, beleza? Uma pequena descidinha aqui. Estamos em carazinho. Comecei aqui, já estou empurando a bike, o Fernando está pedalando. O carazinho não é muito plano. E aqui estamos no trilho de trem passando. Já vamos nos encontrar aí com a galera. Vamos lá. Pessoal, estamos chegando aqui no posto. Não, nem saímos ainda, já estou cansado, Fernando. Vamos aqui, encontrar com a galera. E aí, João? Como é que está? Tudo bem? Estou filmando. E aí, pessoal? Estou filmando aqui. Estou filmando aqui. Não, mas vou fazer um documentário. Essa é a saída aqui com todo mundo. Está todo mundo aqui. Vamos lá. Rumo a 100 quilômetros. Estou filmando aqui. Estou filmando aqui. Estou filmando, hein, tchau? Estou filmando aqui. Estou filmando aqui. Obrigado. . . . Primeira subida aí, tudo tranquilo aí? . 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 No asfalto, perto de São Bento, aqui a minha mão suja de graxa, caiu a correia aqui, sorte que eu tenho aqui ao meu lado um cara entendido aqui de bike, ele aqui é de uma família aí, os irmãos Maurício, Vonney, todo mundo da bike, só gente boa aí, quer falar alguma coisa? Tá morando em Porto Alegre, agora pelo menos um pouco os amigos aqui né? Show de bola! A gente atrasou um pouquinho por causa da correia aqui, deu um pouquinho, mas isso aí, faz parte, e aí a galera toda aí esperando Show de bola 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 Eu acho que ele tem uma escolinha Dá um tchauzinho aí Eu acho que o gasolina tem uma escolinha Vamos! Vamos, Beto! Vamos, montanha! Vamos! São Beto aqui, beleza? Beleza? Show de bola, né? Primeiro os últimos tempos feitos Calúdico em todos os tempos Pessoal Depois Pensa numa coisa maravilhosa que é isso aqui Terminando o asfalto Tiro do trem Galera aqui esperando Descansada Com uma água É isso aí Olha só Olha só Paisagens Incríveis Pedalando aqui agora rumo a uma cidadezinha chamada Tesouras Aqui no interior do Rio Grande do Sul Olha só Essas paisagens aqui, cara Não tem preço de paga É show de bola Passando E estão vendo E estão vendo? E estão correndo E estão correndo É muito lindo Isso que é esse famoso, né? Olha que vamos Tranquilo aí no pedal? Com uma musiquinha agora Vamos lá Pegou o valve para animar o troca E aí valve, olha Caraca Vamos ver que música é essa Pedalar que uma musiquinha assim é outros 500 É isso aí pessoal Um abraço, até daqui a pouco É pessoal Mais um pouquinho aqui Do passeio Cara, olha que paisagens bonitas aqui É muito bonito É muito bonito É bonito isso aqui, hein? É É É É bonito isso aqui, hein? Isso aí Rua Tesouras Isso aí pessoal, chegamos em Tesouras Um asfaltinho aqui Levando na minha frente Daqui a pouco nós vamos Chegaram em Chapada Tá tranquilo, né? Tá bem de boa Bem tranquilo Beleza Fernanda? Tá boa Tchau 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 É bonito, hein? Tchau Tchau Chegando, estava aqui na cidade de Chapada, 50 km, exatamente na cidade do caminho. É isso aí, estou cansado. Então chegamos em Chapada, metade do caminho, 50 km, só aqui na costa descansar um pouquinho. Beleza? É isso aí pessoal, estamos aqui em Chapada, dando uma descansada aí. Show de bola, dando uma descansada. A única mulher aqui, parabéns, eu tentei alcançar ela para filmar e eu não consegui alcançar, tchê. Falei alcançar só quando pararam. Isso aí, Gosme e Bandro. Beleza pura? Tudo tranquilo pessoal? Show de bola? Show de bola? O banco dos aposentados. Ah é, o banco dos aposentados. Só o cabelinho branco aqui. E aí, tranquilo? Sereno? E aí? Beleza? Estamos no meio já. É isso aí pessoal, um abraço. Até a próxima. Estamos indo de Chapada então. Agora rumo a Almiranto Tamandaré do Sul. Detalhe, aliás, já foi. Volta e sempre. Chapada, isso aí. Agora tem umas subidinhas meio bravas aí, mas vamos lá. Subindo uma selinha aqui depois de Chapada. Vamos lá. Sol aqui, a pino. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui também é puxadinha. A água é forte, isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso tá bom né Fernanda? Vamos lá. Que olhe aqui no Sul. Tchau da... Tchau da... Tchau da... Tchau do Sul. Tchau. Tchau. E agora você vai começar a subir, uma subida que lhe é fortes aí, vamos lá. Pior subidinha até agora de todo o trajeto, muito longo, acho que dá uns três quilômetros de subida, não sei, bem puxado. Vamos dar uma paradinha aqui, recuperar aqui, começou a dar câmera. Essa subidinha aqui não é fácil gente, só tem mais quatro dessas aí, deixei muito fácil. É isso aí pessoal, não, mas tu tá filmando? Tá, depois eu corto. É isso aí pessoal, estamos aqui entre Chapado e Itamandaré, parando aqui pra comer uma banana, né, dá uma fortalecida porque tá puxado, não é verdade? É, tá bem puxado ali, lá atrás lá tá vindo mais um companheiro, o Xuxu, e tamo aí, tamo quase em Itamandaré do Sul, depois é carazinho. Um abraço pessoal. Pessoal, a situação é o seguinte, estamos já aqui em Almirante Itamandaré do Sul, cidadezinha aí dos dois mil habitantes. Fizemos aí eu acho que uns 65 quilômetros até o momento, falta uns 35 para terminar a nossa jornada. Tá puxado pessoal, tá puxado. Almirante Itamandaré, terra do gaitaço, já veio aqui pra terra do gaitaço? Eu já vim. Legal, legal, Léo. Pessoal, chegando aqui no Tevo, olha que coisa mais linda isso aqui gente. Agora, vamos pegar pra voar aqui no Galegra, carazinho. Chegamos no Velho 3, vamos no meio agora, acho que faltamos uns 20 quilômetros, uns 20 pontos aqui. Pessoal, faltando 12 quilômetros pra carazinha. Já conseguimos quase 90 quilômetros por corrida. E é fácil, vamos lá. Essa é a lida de gaiteiro. E aí pessoal, já dá pra ver carazinha lá no Rio de Janeiro que passa. Oito quilômetros para Carazinha Vamos ver ali a placa Oito quilômetros Está lá ela Graças a Deus vai decidir Vamos Chegando em Carazinha Ali está o trefo 100 quilômetros completados Agora É só encontrar a galera lá do Shop Acabou o dia Isso Chegando aqui Na micro cervejaria Versace A última recuperação que a gente perdeu A galera já está tudo ali esperando E é isso Uma saldo e palmas aí para todo mundo Beleza Pura? Acabou o show É isso aí pessoal, acabamos de chegar em Carazinho Beleza 100% 100 quilômetros O Bruno fez também Fiz também Tudo bem? Beleza Pura? Chegou Nelly? Cheguei, cheguei Chegou meu junto Show de bola Nelly Tudo bem? Beleza Pura? Tranquilo? Show de bola Chegou bem Chegou bem Ótimo Ótimo Você não é uma ciclista profissional Ah, por que? São airports E agora aqui Jula Chegou bem E agora aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto